O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior. O Ministério das Obras Públicas facilita a formação do Engenheiro Síria com o estudo do Barra e Lior.